do CSA aí, que empatou ontem, o Truvão Azul. Garou Azul. O quê? Garou Azul. Trovão, Trovão Azul. Tá aqui na tela, Alan Joris. Boa noite pra você, Alan. Boa noite, gente. Realmente o CSA não fez um bom jogo ontem, né? É o primeiro tempo, o começo da partida. É até normal dizer isso, né? Que o CSA não fez um bom jogo. Vai ser anormal no dia que eu chegar aqui e vou dizer que esse ano e dizer que o CSA fez uma partida de alto nível, né? Anote aí, viu? Eu tô esperando esse dia chegar. Anote aí, o CSA sobe pra Série B esse ano. Anote aí. Rapaz, se subir vai ser uma coisa assim... Eita! De começar a se preocupar, né? É extraordinária. Vai ser um milagre. O Pestana tá voltando da metade do caminho, o Pestana. Nem Pestana, é o Pestana mesmo. Diz que ele vinha de onda e já voltou. Vai ser um milagre se o CSA subir pra Série B esse ano. Pode acontecer, porque o futebol é muito imprevisível, né? Mas o primeiro jogo, um jogo equilibrado. O CSA começou muito bem, né? Teve o gol do Yuri Tanque com uma boa finalização. Um belo passe do Lucas Marques. O Lucas Marques é assim, né? Ele faz um lance bom e 15 ruins. Foi assim a tônica do jogo do lateral direito do CSA. Impressionante. Como esse jogador é irregular e inconstante. Mas o Yuri Tanque foi bem ontem. Conseguiu se apresentar. Fez um belíssimo gol, né? Finalizou muito bem. No segundo tempo, a Ferroviária disse assim pro CSA. Meu amigo, pode encher o saco. Tá aqui aberto. Pode enfiar quantos gols você quiser. Faça a festa. E o CSA, infelizmente, não conseguiu aproveitar. Teve pelo menos duas chances claras de fazer gols. E a Ferroviária, no primeiro tempo, conseguiu fazer um jogo competitivo. Mas, no segundo tempo, o time caiu muito fisicamente. O CSA não foi competente pra conseguir fazer o gol. E tropeçou em casa. Foram dois pontos perdidos para a equipe da Ferroviária. É uma equipe que tem ali bons jogadores. Mas é uma equipe muito limitada fisicamente. No segundo tempo, é um time com uma média de alta. Tem jogadores experientes que já passaram por Série B. Já brilharam em outras equipes do futebol brasileiro. Mas são jogadores já em reta final de carreira. É uma equipe que acho que vai brigar para não cair na Série C. É uma equipe treinada pelo técnico Vinícius Bergantin. Mas, ontem, o CSA sentiu muito a falta. Principalmente no segundo tempo do Thiago Marques atacante. Já que o Yuri Tank saiu com uma lesão na coxa. E aí, há uma avaliação médica. E o Yuri Tank já deve ser dúvida para o jogo contra o Londrina na próxima segunda-feira. E é muito improvável que o CSA conte ainda com o Thiago Marques. Thiago Marques que deve passar mais uma semana fora do time do CSA. Então, o CSA pode ter aí a ausência dos dois centro-avantes para o jogo contra o Londrina na próxima segunda-feira. Mas aí, a gente, durante a semana, vai trazer com mais detalhes essa informação. O técnico Cristiano de Souza fez uma avaliação, depois desse jogo de ontem, desse tropeço. Resultado ruim do CSA em casa, diante da Ferroviária. Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho, Alain, a gente acompanha aí. Pode prosseguir. Então, o CSA, só para a gente reforçar esse jogo do CSA. O ponto positivo foi, certamente, a estreia do Yuri Tank. O Vitor Leck começou o jogo, mas não conseguiu dar a dinâmica que o CSA esperava pelos lados. Gustavo Xuxa fez um bom primeiro tempo. A gente percebeu ontem que o Pedro Favela foi bem no meio-campo. Começou o jogo de titular, deixou o Marlon no banco e não comprometeu. Enfim, mas o CSA ainda parece ser uma equipe muito limitada. Ainda para poder permanecer na Série C. Mas a situação é a seguinte, a gente já acompanha aí os bastidores do CSA. A Miriam Monte, presidente, já deu uma informação mais concreta, né? De que o Rodrigo Pastana deve estar chegando em Maceió após o dia 11, certamente no dia 12. Pode chegar até no dia 11. Mas depois do dia 11, ele deve estar chegando para poder assumir o comando do departamento de futebol do CSA. E a impressão que eu tenho dos bastidores do CSA é que a Miriam Monte vai chegar assim, ó. Vai pegar a chave do futebol do CSA, vai dizer, meu amigo, pelo amor de Deus, tome, 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 assuma isso aqui. É seu, trate como se fosse o seu filho. Tome isso aqui, o departamento de futebol, comande. Quem manda aqui é você, do departamento de futebol. Não no clube, né? Mas no futebol, está aqui a chave. Eu tenho essa impressão de que vai ser assim com o Rodrigo Pastana. E aí, ele aqui presente no CSA no dia a dia, pode ser que tenha uma outra postura. A gente já tem uma informação também que o CSA vai buscar tentar. Vai tentar buscar cinco a seis reforços. Jogadores que cheguem com aquele status de reforço. Que cheguem para vestir a camisa e digam, aqui a gente vai resolver. É possível, é. Acho difícil. Porque aquilo que a gente comentava ontem, antes do jogo, os bons jogadores estão empregados. E dificilmente os bons jogadores vão querer vir para a Série C. O Alain, o CSA vai demitir, vai mandar alguém embora para contratar mais? Porque parece que esse alívio do CSA já deve ter uns 40 jogadores, não? Deve, deve acontecer alguma saída. Só que isso só vai ser concretizado com a chegada do Pastana, certamente. O CSA não vai tirar ninguém agora. Pode ser que até anuncie algumas contratações durante essa semana. Mas acho que saída mesmo só deve ser concretizada depois da chegada do Rodrigo Pastana. Porque ele vai assumir o comando, vai começar a conversar com os jogadores, vai ter aquela vivência com o elenco. E assim, o CSA acerta muito. O CSA, se o CSA acontecer algo positivo, que o CSA consiga de repente no final do campeonato um acesso, eu acho que o primeiro acerto é a vinda do Pastana. Até porque o CSA não encontrou fora o Pastana, profissional, com o peso que ele tem, para poder assumir esse desafio. Então, certamente, acho que o CSA teve um poder de convencimento bom em relação ao Pastana, apresentou as ideias, o projeto. Financeiramente, certamente, foi um acerto que ficou bom, porque o Pastana não vinha para o Migalhas, com todo respeito para o que é um executivo de futebol brasileiro. Então, assim, acho que o CSA acerta muito fora de campo na vinda do Pastana. Vamos ver se ele vai conseguir. Você acha que ele veio ganhando quanto? Ah, não sei. Pelo menos uns... mais de 40 mil, será? Se não é Migalhas, então você tem uma ideia. Acho que uns 40 mil, o que é o salário médio de um bom executivo de futebol, Moraes? Eu acho que ele está passando fome, viu? 40 mil? Ô, Moraes, mas assim... Não é possível. 40 mil para largar... Ele é o céu do time lá de São Paulo, para fazer um projeto de colocar o time na primeira divisão do futebol paulista. O representante de um clube que tem os seus donos lá de fora, estou não me engano, de Portugal. Aí ele largar tudo isso aí, para vir aqui aventurar no CSA e perder esse projeto que ele tem no time que ele está lá no interior de São Paulo, eu tenho a impressão que deve vir até com um pouquinho mais, viu? Porque ele vem, como você disse, como ele vem, ele vai ser a SAF do futebol do CSA. Resumindo. É, basicamente é isso. Vai ser o chefe da SAF, né? Do CSA. SAF do futebol. Uma SAF... O que eu estou dizendo é o seguinte, tem outras palavras. O CSA não é SAF. Mas como você está dizendo que ele vai ter a chave da Miriam Monte, para poder mandar no futebol, então ele é a SAF dentro do CSA no futebol. Em outras palavras, é que vai mandar, vai tirar, vai botar e vai decidir. E aí 40 conto, é um pouco o salário dele, viu? Ô Clevânio... Eu acho que passa de 50, hein? Clevânio, eu também acredito. Eu digo 40 mil, porque a média salarial de executivo de futebol, para quem trabalha na Série B, na Série C do futebol brasileiro, a média, claro que vai certamente ser maior, deve ter algum acordo para metas, em caso de conquista de acesso para a Série B, título, premiação. Mas eu não falo que é migalha para a gente, não. Para a gente é um dinheiro excelente. O 40 mil é um salário aí, que eu falo no mercado, sem ser do futebol, é de um executivo de uma grande empresa. É de uma grande empresa, né? Sem dúvida nenhuma. A Série C... Mas para o futebol... Para o campo de futebol... É um baita de um salário. Eu quero dizer isso. Mas o Pastana, que já foi até de Série A, de Série B, já foi do Cruzeiro de Belo Horizonte. Aí vem ganhar menos de quem? Isso não vem. É daí para cima. Exatamente. Como eu não tenho certeza do salário, né? Não vejo o olerite do cara, o contra-cheque ali. Não tenho o acordo disso. Imagino que seja a partir de 40 mil. Desculpa, desculpa. Mas temos aí a fala... Tempo de descobrir. ...do Cristiano de Souza, técnico do CSA. Vamos acompanhar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor, que veio em grande número, aqueles que nos acompanharam pelas rádios e aplicativos. Um jogo, ao meu ver, que no primeiro tempo, muito igual, muito parelho. Nós conseguimos ter uma vantagem inicial, que estava dentro da nossa ideia de sair ganhando o jogo, se impondo em cima do adversário. A gente constrói o nosso gol. Daí para frente é um jogo igual. As duas equipes dentro da sua proposta, da sua ideia de jogo. Não criando muitas chances, um jogo parelho. E a gente, numa bola parada, acaba cedendo o empate. E assim termina o primeiro tempo. Um jogo de igualdade. A gente volta para o segundo tempo. Aí sim, com uma proposta de jogar dentro do campo do adversário. Eu estou muito satisfeito com aquilo que a gente fez no segundo tempo. A gente conseguiu empurrar essa equipe muito qualificada da Ferro Aviário. Uma equipe muito bem treinada. Com jogadores muito experientes, que conhecem a competição. E a gente com bastante jogador jovem. Bastante jogadores da casa, inclusive, terminando o jogo. A gente consegue empurrar o adversário. Consegue criar, ao meu ver, duas, três chances claras para poder fazer o resultado. O adversário já nos trouxe mais dificuldade. O contra-ataque, que era uma arma deles, estava controlado. E aí é a situação do campeonato. Uma Série C equilibradíssima. Jogos resolvidos no detalhe. Mas a sensação que eu saio é que eu vi uma equipe, principalmente no segundo tempo, uma equipe corajosa. Jogando com esse fantasma de alguns jogos em casa e não transformar isso em resultado positivo. Mas a gente teve personalidade. A gente teve opções que entraram no banco e nos ajudaram a ser perigoso e efetivo até o final do jogo. E é isso. A gente está num trabalho de reconstrução. É uma mudança de grupo, de plantel, que beira os 60%. E esse momento de reconstrução, eu fico satisfeito pelo jogo que a gente fez hoje dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, onde a gente mostrou ímpeto, mostrou buscar o resultado até os 100 minutos, 105 minutos. E mostramos, sim, qualidade para poder propor, botar essa bola no chão, rodar de um lado para o outro, chegando do lado direito, chegando do lado esquerdo. E é isso. É um campeonato longo, um campeonato que um ponto também se conquista. E a gente segue nessa reconstrução de clube. para ficar forte ao longo da competição e buscar a classificação. Pronto, está aí, portanto, a fala do Cristian de Souza. Oi, Moraes. Eu me sinto na obrigação de responder ao Cristian de Souza o comentário que ele fez agora. Primeiro lugar, o jogo no primeiro tempo não foi igual. O time da Ferroviária jogou melhor. O time da Ferroviária teve mais perto de fazer o gol da virada e não conseguiu. O jogo ficou no 1x1. No segundo tempo, o CSA realmente cresceu. Por conta do recuo da Ferroviária, da condição física do time da Ferroviária. E o CSA se aproveitou disso para jogar no campo do adversário, mas incompetente para finalizar. Incompetente para finalizar. Eu não gostei do CSA nem no primeiro tempo, onde a Ferroviária foi mais time. E não gostei do CSA no segundo tempo, pela incompetência do time na hora da finalização. E olha que o adversário abriu mão de jogar e foi só de se defender. Como é uma coisa já normal no Vinícius Bergantin. Ele joga apenas atrás para tentar uma saída e uma bola para fazer o gol. Outro detalhe, quatro jogos do Cristian de Souza. Não ganhou nenhum. Ele empatou com o Morissi, ele empatou com o Penedense, ele perdeu para o CSA e ele empatou para o time da Ferroviária. Com a Ferroviária. Então, quatro jogos e o CSA não ganha no Repelé com o técnico Cristian de Souza. Bem, tá certo. Tá aí pra você o Jorge Moraes trazendo detalhes aí da equipe do CSA, que daqui a pouquinho o André comenta também. Em relação ao CSA é até bom já que o técnico faça alguns ajustes para conseguir vencer uma partida, né? Porque no comando do CSA ele ainda não conseguiu vencer nenhum jogo. No comando técnico do CSA. E parece que é uma derrota e dois empates. Em casa. Em casa, né? Principalmente. Né? Então assim, para voltar a vencer... Uma derrota e três empates. Três empates, Maceió. E se perder o jogo fora contra o Mariranga. É preciso voltar a vencer em relação... Não, ele perdeu para o CSE no Repelé. Empatou com o Murici em três a três. Empatou em um a um com o Penedense. Empatou em um a um com a Ferroviária. Precisa encontrar a vitória em casa. Em relação ao Pastana, acabei de falar com uma pessoa aqui. A fonte gravou. Não sei se é verdade, mas a fonte é segura. Cravou. Quarenta mil salário. Tá vendo? Pronto. É isso aí. É a média, gente. É a média de um executivo... Da Série C. Para a Série B... Eu acho pouquíssimos que... Que menor... Não. Para o futebol... Depende, né, Clevânio? Depende, por exemplo... Um executivo mais experiente... Como qualquer outra empresa. Para a Série B, tá bom. Para a Série C, tá bom. Para a B, não. É, para a B, depende muito. Eu acho que na B, deve ser o salário de um executivo, de um operário, de um Brusque. Eu não sei nem se é o Série B. Acho que o Diago Paes deve ganhar mais que isso do Série B. Mas eu acho que com orçamentos de equipes mais modestos, na Série B, né? Aqueles times que tem ali, que brigam mesmo para não cair. As equipes mais intermediárias que brigam para subir, são salários bem maiores. Mas aí vai de acordo com a experiência, né? Pois é, né? Vai de acordo com a experiência do cara. E tem aquelas metas também. Ah, se você permanecer com a equipe, no final da Série B você ganha mais X. Se você subir, ganha mais Y, né? Enfim, tem os bônus também.